Fala galera aqui é Deus, eu sou o Oliveira e finalmente eu trago pra vocês a nossa primeira gameplay de Rules of Survival Sim cara, vocês pediam demais pra me trazer a gameplay desse jogo aqui Eu não havia trazido pra vocês porque eu já havia trazido o game em uma lista cara Então não teve como eu jogar, mas hoje nós vamos conferir o game, vamos ver se a gente se dá bem aqui E se você quiser, sério, quiser que eu traga mais gameplays desse jogo Você tem que comentar aí, traga mais gameplay Porque a maioria de vocês falam que o melhor é esse aqui Eu jogo mais o Kinevis Out e também, como é que fala, o Last Barrel Ground também eu jogo Agora eu tô jogando muito a Missão Gloriosa também É um dos melhores, que eu mais tô gostando mesmo na verdade, é a Missão Gloriosa Mas como vocês pediram aqui, nós vamos jogar isso aqui então Vamos descer aqui e ver se a gente consegue ir bem aqui né cara Porque, opa, já tem cara aqui perto da gente Galera, eu ia trazer um Alive pra vocês hoje Mas infelizmente não tem como, porque eu tô com problema no Dente Ciso até hoje cara Eu não tirei ele e ele tá doendo de novo hoje Então não tem como eu fazer uma Live cara Eu tô sofrendo aqui pra poder tentar fazer essa gameplay pra vocês Vou pôr um cara aqui já Já tava desarmado, vamos tentar Vamos ver onde ele vai entrar Entrou na primeira? Vamos na segunda casa Apesar que... Eita, já tem cara morto aqui já hein Vamos entrar aqui dentro Opa, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Vazar fora Vamos vazar fora porque tá roiado de cara aqui já Eu desci num local que tem muita gente hein Bem mole demais Eu não conheço o mapa do jogo né cara, é normal Caraca meu, eu tô andando mais de uma hora aqui já Também buzei Tô andando tempão Não achei nenhuma arma Até que enfim Nossa Demorou demais pra achar armas Mas beleza Pelo menos nós achamos umas boas aqui agora É, nós estamos perto da área salva Vamos pra área salva né Melhor esperar lá Caraca meu Eu tô Eu tô perto da área de bombardeio Tá caindo coisa aqui na minha frente É bom que... Ah parou, parou Nossa Menos mal Dei sorte Ia ser sacanagem Primeiro gameplay que eu ia trazer pra vocês Morrendo aqui No bombardeio Eu sei que é da zoeira demais né Os caras já pegam no meu pé Falando que é noob Imagina se eu morrer aqui pelo bombardeio Aí é pior né véi Ficar esperto com essas casas Porque Pode ter vindo meio que já Opa Beleza A mira Vamos ver se a gente acha mais coisa interessante Opa Capacete Beleza Ok Estamos de boa já né cara Galera Vamos vazar fora Porque daqui a pouco o gás tá vindo Daqui a 30 segundos na verdade Se a gente dá mole aqui A gente morre pro gás Pior do que morrer por as pessoas É morrer pro gás Cara É muita sacanagem Sério Tem um carro aqui na frente Será que esse carro funciona? Ó o carro é top hein cara Se funcionar vai ser top hein Ó meu Tem como dirigir Que carro maneiro Os carros aqui são bem mais futuristas né Como é que controla isso aqui Eita Eita Ai 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 Como você é burro Caramba meu Custei pra aprender a dirigir carro aqui Dirigir carro aqui é muito difícil Virar a câmera É muito difícil Legal que tem até nitro Isso aqui é interessante Novidade Nunca tinha visto nitro Em nenhum jogo de Battleground Eita Pode dar mole Dirigir é muito difícil Até agora De todos os jogos de Battleground Que eu joguei Esse aqui é o mais difícil de dirigir Que tem Vamos lá Vou vazar desse carro Ficar andando de carro Não é muito bom não Vou entrar nessa casa Na frente Deixa eu ver aqui Ficar esperta com os caras Essas casas com garagem aberta O que é isso aqui? Frango? Frango meu Tem até frango aqui Como assim? O que eu faço com esse frango? Deve ser pra aumentar a life né O jogo é muito diferente Do que eu estou acostumando a jogar né galera Caramba meu Opa Pera aí Um cara aqui Um cara aqui Nossa Difícil demais de matar o cara aqui Recorre da arma É muito Cadê? Fica parado Fica parado Fica parado filho da mãe Nossa Que cara difícil de matar Você foi Até que enfim Vamos descer nele lá E ver se ele tinha alguma coisa interessante Pra gente poder pegar Talvez eu tinha uma arma até melhor que a minha né Pelo menos já matamos um né Opa Opa Olha um cara aqui ó Um cara aqui ó Um cara aqui ó Vem 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 Você foi filho Nossa Esse morreu rapidinho Eu acho que ele já tinha Ah não Ele estava sem colete por isso Estava sem colete por isso Estou mudando rápido Hum Tem várias coisas aqui Interessante aqui Vou pegar ó Eu tenho que vazar Porque o gás está vindo daqui a pouco Tem que ficar em cima Meu Eu juro que eu vi um cara passando Eu vi um cara passando aqui meu Eu tenho certeza Ele aqui ó Ele aqui ó Ele aqui ó Ele deitou aqui na frente ó Tem que ficar esperto Vou dar a volta por trás E pegar ele de costa Cadê o cara? Cadê o cara meu? Ui Onde que ele foi? Opa Aqui na frente Aqui na frente Aqui ó Ah moleque Vai tomar Eita Pra cá Pra cá Cadê o cara? Eita 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 Você foi filhão Você foi Mais uma kill pro Adem Mais uma kill Estou jogando bem Apesar que eu sou acostumado a jogar os outros jogos Não tem muita diferença Só tem algumas novidades aqui Coisas que eu cheguei a ver ainda Mas tá legal Galera Eu tenho que ir embora Porque o gás tá vindo Eita Ai Eita Caramba Vai vai Nossa Que sangue estranho O sangue na tela aqui Tá bem estranho Olha que tá na qualidade máxima O jogo tá no máximo aqui Tá dando até Eu tô sentindo algumas pesadinhas Parece que o jogo não roda 100% aqui no Galaxy S7 Edge não né Beleza Tá bem tranquilo Opa Um cara ali em cima Um cara ali em cima Troca de arma Cadê? Oi Deve ter deitado né Sumiu? Os caras sumem nessa grama cara Vamos lá Vamos lá Beleza Ok Consegui chegar na área salva O ruim que eu tive que correr E provavelmente algum cara deve ter me olhado Deve ficar esperto Eu acho que nas minhas costas não vai ter ninguém não Não é bom dar uma olhadinha Porque você saca o Manner Nossa Onde esses caras estão meu Galera Tem eu E mais dois Só eu e mais dois O problema é todo Porque é só nesse pequeno espaço aqui Não tô vendo ninguém Eu espero que Onde que esses caras estão meu Beleza Deu tempo de curar ainda Estamos com a life toda Opa Deu uma explosão aqui na frente Cadê esses caras meu Mas já tô indo bem Já tô indo bem Matei três Opa ali 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 Vamos trocar de arma Eita Eita O cara tá andando Caraca meu Tu é cego Cadê o cara Cadê o cara Cadê o cara Ali 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 Voltou Voltou Ele não me Ah o gás 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 Galera Vamos ter que ruxar Vamos ter que ruxar Vou pegar a arma Mais perto Agora Tem que ruxar Velho Vou ter que ruxar Aproveitar que eu dei muito tiro Nem não deixei recuperar Só não faltei vim aqui agora Vai 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 Ó o cara aqui O cara aqui O cara aqui O cara aqui Vem 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 Eita Caraca Ah moleque Matamos Matamos E já mitamos Na nossa primeira partida Campeão Filhão Campeão E olha que falam Que eu sou noob Em si meu Mas então galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou cara Deixa like Se inscreve aí Meu nome é Deus Eu sou Oliveira Ficando por aqui Eu fui Ficando por aqui